Muito bom. Então, eu quero falar sobre uma impressão que eu tive, antes de me aprofundar nos seus conteúdos, eu não sei se essa impressão pode ser compartilhada de mais pessoas, de que, dentro dos comunicadores comunistas, talvez você fosse o mais radical. Não sei se pela sua maneira, da sua didática, talvez pelos trechos que me metizaram, a gente começou com a frase mais famosa do comunismo brasileiro, que o capitalismo falhou, falha e falhará. E, nesse momento, eu me lembro, nesse trecho, você ainda diz que a pior experiência socialista é melhor do que a melhor experiência capitalista. E eu vejo, talvez, seja uma estratégia de outros comunicadores de parecerem, não sei se mais ponderados, e que você, talvez, fosse mais radical do que eles. Como que você vê essa minha visão? Cara, eu sempre fui um cara de 8 a 80. Em Pompéu, nós temos um ditado maravilhoso, que é calça de veludo ou bunda de fora. Sacou? Então, assim, e a gente tem um outro caso muito bonito, vou aproveitar para contar. Tinha um louco da cidade, louco da cidade. Toda cidade do interior tem um louco, né? Tem um louco. E aí, ele estava um dia, né, procurando uma senhora numa casa de baixo meretrício, e ele estava do lado de fora da casa, com uma garrafa de cerveja, batendo nos seus próprios genitais expostos na rua. E aí, alguém chegou para ele e falou assim, por que você está fazendo isso, cara? Ele falou, se não entra duro, entra inchado. Então, assim, eu vim de uma terra que, se você cercar, vira hospício, você colocar uma lona em cima, vira circo. Então, a gente aprende um pouco com aquilo ali. O que eu acho que, às vezes, que talvez transpareça uma radicalidade, que eu não acho que, necessariamente, eu seja mais radical do que ninguém ou nada. Mas, primeiro, eu acho que o meu conteúdo, durante muito tempo, foi o mais tétrico, foi o mais difícil, foi o mais afundado lá dentro do poço. Então, enquanto o pessoal, muitas vezes, estava falando de conceitos ali para quem está chegando, fazendo uma discussão mais superficial, eu estava buscando um público que estava mais lá embaixo. Por quê? No funil do Luíde. No funil do Luíde. Então, e isso aconteceu muito também pela forma como que o Revoluxou foi se construindo. Eu trouxe muito para o meu começo de canal aquilo que era o Revoluxou. E o Revoluxou acabou se construindo de uma forma que a gente tentava pegar os conteúdos mais densos e torná-los palatáveis. Sempre foi a ideia nossa do Revoluxou. Porque qual era a ideia nossa com o Revoluxou? Como aquilo fica de uma forma perene, aquilo vira uma formação continuada. Depois de cinco, seis anos, você tem ali uma universidadezinha para você fazer no tempo que você tem, indo para o seu trabalho, voltando da firma, na firma no almoço, às vezes você está malhando, às vezes você está correndo, você está fazendo alguma coisa. E aquilo vai te propiciar conteúdos que normalmente são muito densos, que ficam ali na academia, que ficam ali perdidos para uma clivagem minúscula da sociedade, para todo mundo. Então, a gente sempre procurou adotar os temas muito densos e tentando puxar eles para a realidade, para a vida, para o dia a dia e tal. E eu tentei fazer isso no meu canal. Só que, às vezes, até a gente aprender também a linguagem, a linguagem aumenta, porque você domina com o tempo. Porra, eu tenho certeza que, nós todos que somos velhos de internet, a gente olha para a gente hoje e fala assim, hoje eu já consigo me comunicar muito melhor e chegar no meu público de uma forma muito mais legal, muito mais fácil do que eu consegui há 3, há 4, há 10 anos atrás. Então, esse foi um aprendizado para mim também. Então, eu acho que, no começo, o meu conteúdo era muito denso. É aquela coisa, as pessoas estavam fazendo vídeo de 15 minutos, eu estava fazendo vídeo de 3 horas e meia. Fazendo uma live de 3 horas e meia, falando sobre um assunto super denso, um pedaço de uma teoria, não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso, às vezes, afasta. Para além disso, eu e o Cauê temos o problema, que é a figura, né? Os gigantes gentis vieram atacar a humanidade e, às vezes, as pessoas nos recebem com facões. Então, assim, eu sou um sujeito grandão, com um barbão a cara de doido e, aí, o cara já fica mais assim. Então, eu acho que esses dois fatores vão se coadunando e eu procurei trabalhar isso com o tempo. Então, hoje, eu tento, né? Um pouco de crack, um pouco de alface. Correr pelo certo e curtir o veneno. Então, assim, eu tento trabalhar de uma forma em que eu traga a pessoa, que eu informe para ela o que é básico, mas eu também interesse ela por aquilo que é mais avançado no nosso campo. Mas eu acho que é isso que, às vezes, faz isso. Para além disso, tem o fato de... Assim, o comunismo é igual o Neston, né? Tem mil e uma formas que você pode escolher. Eu sou maoísta, né? Então, o fato de eu ser maoísta, de eu estar ligado, né? Do pessoal me ver com o boné da LCP, de eu me ver ligado a movimento maoísta, que é um movimento que preconiza a guerra popular, tal, a galera já fica meio assim, para quem não conhece e não sabe o que é. Então, eu acho que isso tudo vai acabar se somando e dando essa falsa impressão. Porque, na real, eu e o Cauê somos gigantes gentis, nós somos um docinho, sabe? Atrás dessa figura horrível, existe um belo coração, sabe? E acaba existindo até um esforço para ser mais doce e tentar provar que você não é o monstro que você aparenta. Sim!